Olá para você que está mais uma vez aqui comigo para mais uma aula, mais um treino divertido e falando mais uma vez sobre esportes, certo? Eu sou a educadora Marina Ortiz do Sesc Campinas e hoje eu trouxe para vocês esportes paralímpicos. Claro que no nosso espaço tudo vai ser adaptado, certo? E são esportes para cadeirantes. São pessoas que usam cadeiras de rodas, que possuem lesões ou deficiências físicas motoras que precisam se locomover com a cadeira de rodas. No esporte paralímpico, a cadeira de rodas é um pouquinho diferente daquela cadeira de rodas que você está acostumado a ver na rua, ou no supermercado, ou no shopping, ou no clube, enfim. É uma cadeira específica com adaptações de segurança, de locomoção para o atleta, ou para o atleta, no caso, não ter nenhum tipo de lesão e ter um melhor rendimento, uma melhor performance, combinado? E nesse ano de 2021, a gente vai ter os Jogos Paralímpicos de Tóquio, que era para ser em 2020 e vai rolar agora em 2021, a partir do dia 24 de agosto até o dia 5 de setembro. Então, não percam, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre os esportes e as modalidades paralímpicas, assistam os Jogos. É emocionante, é de se arrepiar e é muito, muito, muito legal. Beleza? Nos Jogos Paralímpicos, existem várias modalidades para cadeirantes, certo? Não é só uma. Hoje eu trouxe três, eu trouxe o para-badminton, eu trouxe o basquete de cadeira de rodas e eu trouxe o arremesso de peso, certo? O arremesso de peso não usa cadeira de rodas, usa uma cadeira de apoio para o para-atleta fazer o arremesso, mas ele também tem as suas deficiências e lesões físico-motoras de membros inferiores, tá bom? E em cada modalidade existem classes, as classes são as divisões, as categorias das modalidades dos esportes paralímpicos. E elas se baseiam tanto no tipo de lesão como na deficiência do para-atleta. E as classes, elas seguem as adaptações específicas para cada modalidade, a cadeira tem uma especificidade para cada modalidade. Então a cadeira de um para-atleta de para-badminton é diferente de um para-atleta do basquete, a cadeira é diferente. Então cada cadeira tem a sua especificidade, certo? E os apoios, no caso do arremesso de peso, também tem a sua especificidade. Então o atleta fica sentado numa cadeira de apoio, né? Um banquete, uma banqueta, não sei, não é um banquete, é um apoio realmente, um caixote, e ele tem um suporte do lado para poder se segurar e fazer o arremesso. Tem atleta que não usa o suporte também, usa só a cadeira de apoio, certo? E os espaços de jogo também, ou o campo de jogo também são diferentes, um para cada modalidade, respeitando as especificidades de cada esporte, combinado? Mas se você quiser conferir mais curiosidades, informações e regras, enfim, história, tudo, conhecer os atletas, os para-atletas, vai ficar aí na descrição do vídeo o site do Comitê Paralímpico Internacional e o site do Comitê Paralímpico Brasileiro, ok? É só clicar que você vai direto para as páginas, para os sites, para conhecer um pouquinho mais. E acompanhe os jogos a partir do dia 24, combinado? Para começar, a gente vai fazer um aquecimento, mas como se fosse um aquecimento real para uma pessoa cadeirante, que não se movimenta com as pernas, se movimenta com a cadeira. E esse para-atleta, que a gente vai representar aqui, ele tem um controle motor do tronco dele. Então, ele não tem o controle de membros inferiores, mas ele tem o controle de corpo, de tronco, coluna e braços, tá bom? Então, para aquecer, você vai precisar de uma cadeira, antes de tudo, antes de tudo, da gente começar a nossa aula, você vai precisar de uma cadeira, de preferência, não a de rodinha, porque pode causar acidentes aí em casa. Então, pega uma cadeira com quatro pernas, tá bom? A nossa aqui, ó, para você ver, ela tem esse braço, né? Essa base unida, ela é bem firminha. Então, a gente vai usar essa cadeira. E você vai precisar de raquete. Se você não tem raquete, pode ser frigideira, pode ser até a sua mão. Você vai precisar de bolinhas. Se você não tem bolinhas, você pode usar bolinha de papel. Se você não tem peteca, pode ser bolinha de papel. Pode ser bexiga. Eu não trouxe a bexiga aqui hoje, eu peço desculpas. Pode ser também bolinha de ping-pong, bolinha do que você quiser, tá bom? Para a gente fazer os exercícios aqui do parabadminton, do arremesso de peso paralímpico e também o basquete de cadeira de rodas, tá bom? Então, para começar, pega aí todo o material. Vou te dar três segundos. Um, dois, três. Brincadeira. Pausa o vídeo e vai buscar tudo para você fazer a atividade comigo. E para começar, a gente vai fazer uma ativação aí do tronco de membros superiores para fazer os exercícios aqui. Primeiro exercício que você vai fazer. Você vai tentar encostar uma mão de cada lado no chão, mas não pode sair da cadeira. Combinado? Então, você vai fazer. Toca uma vez e volta. Toca outra vez e volta. Vamos fazer oito vezes ao todo? Então, ó. Três. Quatro. Se você não alcança o chão, não tem problema também. Cinco. Pode tentar alcançar o chão. Seis. Contrai o abdômen. Sete. Mais uma vez e oito. Muito bom. Ó. Junta os dois dedinhos aqui na frente e as duas mãos juntinhas na frente. E você vai rodar o seu corpo um para cada lado. Uma vez para cada lado. Então, roda e volta. E não pode sair da cadeira. Roda e volta. Vamos fazer oito vezes também? Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Muito bem. Agora eu vou fazer de lado para vocês, só para vocês entenderem qual é o exercício. Meio em diagonal, assim, acho que dá para ver, né? Lembra que você não pode mexer as pernas. Eu estou só me mexendo aqui para poder ajeitar a minha cadeira para você me ver melhor. Beleza? Então, vamos lá. Vocês vão fazer uma flexão de cotovelo e ombro. Toca a mão lá atrás e joga para baixo. Para cima. Para baixo. Para cima. Para baixo. Quatro. Vamos fazer oito. Cinco. Solta o ar. Seis. Sete. Oito. E relaxa. Agora o exercício que eu mais gosto. Eu espero que vocês gostem também. Tá bom? Vocês vão começar com o braço ao lado do corpo. E aqui, ó. O polegar vai apontar para quatro direções. Então, ele vai apontar para baixo. Para frente. Para cima. Para trás. E aí, eu fiz um. Certo? Eu tenho que fazer dois movimentos para cada direção. Ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Agora eu tenho que fazer três movimentos. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos fazer quatro? Um, dois, três. Quatro. Dois, três. Quatro. Um, dois. Três. Quatro. Um, dois. Três. Quatro. Vamos para os cinco. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Bora para o 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Está doendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, respira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bora pro 8 pra terminar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Não desmancha Não desmonta, desce devagar Deu pra aquecer? Vocês já estão preparados? Vamos, respira Se quiser beber uma água, toma uma aguinha Não tem problema, eu não tenho pressa Vou pegar aqui o meu controle Pra gente seguir com as nossas atividades, ok? Primeira atividade, você vai precisar Da sua raquete ou da sua própria mão Da sua frigideira, da sua tábua de carne Aquela que tenha um cabo assim, também pode ser O que você tiver em casa Que você consiga rebater Certo? Eu tenho aqui a raquetinha Uh, vou ter que me mexer agora Não vai ter jeito Joguei lá pra trás Não consegui Eu tenho aqui uma raquetinha de badminton Porque eu trouxe o parabadminton Certo? Paracadeirantes E... Com, né? São os paratletas que tem lesão Em membros inferiores Às vezes na coluna Que afeta o movimento A função motora de membros inferiores Mas eles tem o controle do corpo Uns menos, outros mais Mas tem o controle do tronco E o que você vai fazer é o seguinte É simples Eu vou mostrar tanto com a peteca Quanto com a bolinha Quanto com a bolinha de beach tennis Que tá aqui Então, primeira coisa Peteca Certo? Vá rir Depois tem esse exercício também O que você vai fazer? Você vai tentar controlar a peteca Então, ó Bate Certo? Ela não pode fugir de você Você tem que controlar Chegou muito perto Caiu no chão Começa tudo de novo Vamos lá? A gente tem exatamente Trinta segundos Pra fazer esse controle Tanto no forehand Como no backhand Do jeito que você quiser Só evita de fazer lá em cima Que vai ficar com dor no pescoço A gente não quer ter dores aqui nesse momento Certo? Preparados? Então Ah, eu já fiz com a peteca, né? Vamos fazer com a bolinha de papel, ó Uh! Também vai rir a bolinha de papel Preparados? Três, dois, um Valendo, ó Controlando A bolinha Uh! Fugiu Vai de novo Dessa vez eu não fui eficaz Fugiu Vai de novo Vou usar a bolinha de tênis agora É mais pesada Pra raquete de bege Então, mas dá Tem que controlar Certo? Vamos fazer o backhand também, ó Uh! Vamos usar a peteca de novo Tá acabando Dois segundos Um Dois Foi bom pra vocês? Cansou? Deu pra mexer Ah, eu não lancei desafio, né? Eu não posso mexer as minhas pernas Eu só posso mexer O braço dominante E o tronco Vamos de novo? Só pra reforçar Então, ó Então, vamos pra segunda série Bonito Não deixa mexer as pernas Só pode mexer o tronco E os braços O pescoço A parte de cima da cintura pode mexer Combinado? Vamos lá Então, ó Lançou Controla Controla Ui! É difícil Você na cadeira, gente Não é fácil, não A peteca foge De mim Pensa que Não mexer as pernas É fácil? Sentado na cadeira? Não é, não Fugiu Deu 30 segundos Deu 30 segundos Corta aí o exercício agora Vamos lá pro próximo exercício Vou fazer de lado pra vocês Então, eu vou me locomover com a cadeira Já que a minha cadeira não tem rodinhas Eu tenho que levar a minha cadeira em todo lugar que eu for Certo? E aí, como que eu vou fazer pra recolher as petecas? Não é verdade? Eu vou buscar as petecas E vou deixar pertinho aqui de mim Como você também vai fazer aí Tá bom? Faltando uma Tá jogada do outro lado Ok Então, o que que você vai fazer agora? Você vai pegar a peteca Vou dar uma distância um pouco maior aqui Lembra? Todo lugar que eu for Eu tenho que levar A cadeira Eu vou simular Um golpe pro alto Tá bom? Por cima da cabeça Os cadeirantes Os para-atletas Os para-atletas que são cadeirantes Também fazem esse movimento de tronco Só que aqui não tem um encosto de costas Eles tem um encosto mais baixo aqui Que controla a movimentação do tronco Eles tem um cinto de segurança É bem legal Então vamos simular? Eu vou lançar a peteca E fazer esse movimento por cima da cabeça Lançando aonde você quiser Só toma cuidado com o vaso da mamãe A televisão dela Ok? Não vai lançar a bolinha no cachorrinho No gatinho Procura um espaço seguro Que você não vá bater a raquete Ou a frigideira Ou a tábua de carne em algum lugar Combinado? Vamos lá? Como eu vou usar a peteca Eu vou lançar a peteca com a base pra cima Pra ela ir E eu bater Combinado? Já foi uma Vamos lançar seis Aí eu pego Aí eu pego a bolinha de papel pra fazer também Oi! Acertei a tabela Oi! Acertei de novo Oi! Tá acabando Aê! Agora a bolinha de papel Vamos lá? Vamos fazer seis bolinhas Vou pegar três aqui Porque tá mais perto Vamos lá? Lança a bolinha E bate Ó, com a bolinha de papel Dá até um tempinho lá em cima Uh! Errei essa, hein? Foi feio Essa que foi feia De novo Ha 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 Última vez, hein? A bolinha foge de mim Um, dois, três e... Aê! Muito bom! Respira Relaxa Eu vou juntar as petecas aqui de novo E preparar a cadeira Então tudo onde eu for Eu tenho que levar a cadeira Né? Preparei a cadeira Vou deixar um pouquinho mais pra trás Vou deixar um pouquinho mais pra trás E eu vou fazer esse exercício Vou sumir um pouco aí da tela de vocês Mas não tem problema, Emma Por quê? Porque agora o exercício é de recolher Sabe aquela brincadeira que a gente faz aqui no Sesc De limpar a casa Vocês já ouviram falar? Mas aí o limpar a casa É pra jogar a sujeira na casa do vizinho, né? Coisa mais feia Mas aqui a gente vai recolher as petecas No menor tempo possível Será que a gente consegue? Fazer isso Eu distribuí aí alguns Algumas bolinhas de papel E as petecas na lateral Pode usar também A bolinha de beat tênis Não tem problema O objetivo é Recolher E guardar com você Certo? Não vai ter espaço aqui comigo Então eu vou recolher E pôr aqui embaixo da minha cadeira Porque eu guardo as coisas embaixo da minha cadeira Aqui no nosso estúdio Beleza? Vamos fazer isso? Vamos soltar o cronômetro Você tá preparado aí? Inspira Relar Prepara Tem que usar O seu implemento Se você não tiver implemento Vai ter que pegar um objeto de cada vez Com a mão Mas é um objeto de cada vez Não vale abraçar tudo de uma vez Ok? Então vamos lá Preparados? 3, 2, 1 E valendo Ó Peteca 1 Peteca 2 Peteca 3 Bolinha de papel 4 Bolinha de papel Vem cá menina Opa Já valeu 5 Não valeu, mas valeu Fugiu Ah! Bolinha de papel é mais difícil Ah, muito bem Ó Boa Tô guardando tudo aqui embaixo da minha cadeira Hein? Porque eu não posso deixar o lixo aí Espalhado pela casa A bagunça espalhada pela casa Não fugiu de mim Não teve jeito Peteca Ah, menina Vem aqui Peteca E peteca Vamos ver se eu consigo com a bolinha de beach tennis Com a raquete de Ó Foi bom Raquete de badminton Ó Foi difícil segurar com duas na mão aqui Não deu certo Com duas na mão fica difícil E aí? Quanto tempo deu? Aqui deu 1 minuto e 17 Mais ou menos Foi mais ou menos, né? Podia ter sido melhor, não é verdade? Curtiu? Achou interessante aí? Foi legal pra vocês? O exercício de recolher De controlar a peteca E de bater por cima da cabeça Então, ó Para badminton nos Jogos Paralímpicos de Tóquio A partir do dia 24 Eu vou reforçar isso pra vocês Até ficar gravado na cabeça E não se esquecer nunca mais Ó Agora eu vou mudar minha cadeira de lugar Vou aqui Deixar a raquete de ladinho Vou pegar a cadeira Porque é o meu meio de locomoção Certo? E ó Vou deixar aqui Dá pra me ver aí? Dá, né? Muito bem Agora é o seguinte Eu tenho o exercício do Do arremesso de peso Combinado? Você pode usar tanto as bolinhas de beach tennis Pode usar bolinha de tênis Pode usar bolinha de papel Pode usar bexiga com areia Pode usar saquinho de cinco marias Pode usar qualquer coisa Eu vou usar essa danada aqui, ó Sabe o que é essa danada aqui? Isso aqui se chama toning ball Toning ball é uma bolinha que você pode fazer Treinamento Com uma sobrecarga Ela é pesadinha Essa aqui tem dois quilos Acho Deve ter Dois quilos Então o que que você vai fazer? Você vai tentar arremessar essas bolas Do jeito certo Como os atletas paralímpicos do arremesso de peso fazem O mais longe que você puder Certo? Vamos tentar fazer isso? Será que a gente consegue? Então pra arremessar, ó Você vai pôr a bolinha na sua mão Eu vou tentar não jogar longe o microfone junto Vai deixar aqui, ó Do lado do pescoço Embaixo da orelha Tá bom? E aí, ó Você vai girar o tronco pra trás E arremessar a bolinha pra Como se fosse um Vai fazer uma parábola Então vai na diagonal pra cima Combinado? Cuidado pra não derrubar as coisas aí em casa E quebrar tudo Tá bom? Então vamos lá Eu vou arremessar as seis Vamos ver até onde ela vai, ó Uh! Tá mais ou menos Vamos lá A outra Uh! Ó, foi um pouquinho mais longe Vamos ver a outra Tô jogando bótia Porque eu tô acertando as bolas ali Bótia também é um esporte paralímpico Tá mais ou menos Vamos ver, vai Uh! Ah, agora foi melhor Foi um pouco mais longe Hoje a última Muito bem Essa foi mais longe Até saiu do vídeo Foi a minha melhor bolinha Vamos recolher tudo? Agora você é um auxiliar É o técnico do nosso Paratleta Que prepara todo o espaço E material Para eles treinarem Certo? Vamos lá Agora é o seguinte O que você vai fazer? Você vai ter 20 segundos Para arremessar O máximo de bolinha Não tem distância agora Mas é o máximo de bolinha Que você conseguir Então eu vou pegar Todas as minhas bolinhas Que estão aqui, ó Inclusive as petecas Certo? Ó, vou deixar tudo pertinho Aqui de mim Que eu vou arremessar Tudo isso aqui longe Tudo longe Certo? Tudo isso aqui Vamos ver quanto tempo Vai demorar Preparados? Respira fundo aí Mas tem que fazer O gesto técnico bonito Não é para jogar De qualquer jeito Certo? Preparados? Vamos aqui Soltar o cronômetro Prepara Respira Já deu calor aí Deu calor aqui 3 2 1 Valendo, ó 1 2 3 Eu espero não quebrar nada Aqui também 4 5 6 7 8 Ai meu Deus É muita coisa 9 10 11 12 12 13 14 15 No meu deu 30 segundos Passei de 20 Foram 15 Quantas foram aí? Depois marca no comentário Porque eu quero saber Quantas foram Eu fiz 30 segundos E aí você me fala Se foi mais do que eu Ou não Mas lembra Sentado na cadeira Não pode mexer as pernas Hein? Deu um calor aqui Agora, gente Último exercício De Arremesso Certo? Vamos fazer uma marcação No chão Eu vou usar aqui um Ah, tem uma marcação lá Que eu fiz, ó A minha linha Cor de rosa aqui, ó Tá vendo? E eu tenho que fazer o que? Eu tenho que acertar Pelo menos As 6 bolinhas As 6 toning balls Na linha rosa Agora é uma precisão, hein? É um esporte de precisão Na verdade é um esporte de marca O remesso de peso é um esporte de marca Porque você tem Que alcançar o mais longe possível Mas agora é um de precisão Como a bótia é A bótia é um esporte de precisão Porque o paratleta Tem que acertar a bolinha Mais perto do alvo Menor Que é uma bolinha pequenininha Certo? Ah E ele não faz isso com as mãos Ele faz isso com a boca Porque ele é um tetraplético Certo? Assista É emocionante É muito legal Os caras são feras Vamos lá Eu tenho que acertar A linha rosa 1, 2, 3 e Não foi 1, 2, 3 e Quase 1, 2, 3 e Ué, agora foi muito forte Poxa vida Inspira aí Uia Essa foi mais pertinho, hein? Foi quase Inspira aí Poxa, mas não acertei uma, menino Tá bom, né? Já fiz os exercícios Meu bracinho já tá cansado aqui De arremessar uma bolinha de 2 quilos A bolinha do peso É igual ao atleta Que não tem deficiência Não é igual para atleta A bolinha é igual para todos Tanto para atleta Como para um atleta 7 quilos e alguma coisa Muito bem Voltamos com a minha cadeira, né? Não, vou deixar a minha cadeira aqui Por quê? Porque o próximo É o basquete De cadeira de rodas E olha só A gente vai fazer Lances livres Para fazer lances livres Eu trouxe Como a minha tabela é adaptada Eu trouxe aqui Várias bolinhas Pequenininhas de basquete Olha que coisa bonita Olha que coisa bonita Acho sensacional essas bolinhas Quantas a gente vai arremessar? 6? Tá bom, né? 6 tá bom Mas lembra Você pode arremessar com a bola Que você tiver aí na sua casa Eu fiz um monte de bolinha de papel Não se preocupa com isso Vou ficar aqui, ó De frente Para a tabela Certo? Vou deixar aqui, ó Bonitinho E eu vou fazer os 6 arremessos Lembra que você pode fazer isso Quantas vezes você quiser Pode brincar Até perder a hora E se você não tem uma tabelinha adaptada Como a minha Você pode usar um cesto Cesto grande Um latão Ou mesmo Uma marca no chão Uma marca na parede Não vai pintar a parede Da casa da mamãe Do papai Da família Mas faz uma marca na parede Cola um papel Eu colei um papel branco Ali na minha tabelinha Cola um papel na parede Para não sujar a parede E aí, ó Vamos arremessar? Eu não sou muito boa de basquete Mas eu vou tentar Dar o meu melhor aqui E você dá o seu melhor aí E também espero não quebrar nada aqui Como você também não vai quebrar nada aí 1, 2, 3 e Passou longe Deu nem aro 1, 2, 3 e Uh, errei Ó, voltou para mim Eu tenho mais uma chance Olha, eu posso mexer as pernas Não pode mexer as pernas 1, 2, 3 e Nossa, mãe Tá feio o negócio aqui, mãe Ainda bem que eu não jogo basquete Voltou Eu tenho mais uma chance Poxa, eu não vou acertar uma Não é possível Nossa, errei feio Eu faço até um movimento bonito Com as mãos, ó Ah, pelo menos uma Essa tá longe Vou ter que alcançar ela 1, 2, 3 e Menina do céu Eu sou muito ruim de basquete Tudo bem, vamos de novo? Vamos mais uma vez? Lembra, você pode usar Qualquer bolinha que você quiser Eu vou recolher as bolinhas aqui Eu vou usar bolinhas diferentes agora, ó Vou usar bolinhas coloridas Cadê aquela? Ah, tá aqui, ó Mais uma 1, 2, 3 e Olha aqui Bolinhas coloridas Olha que beleza Essas são bolinhas de borracha São usadas na ginástica rítmica Mas é pra iniciação É pra crianças É uma bolinha menorzinha Vamos tentar com essas? Lembra? Não posso sair daqui 1, 2, 3 e Ah, foi melhor Pelo menos eu tabela Meu Deus Eu sou muito ruim Voltou ou tá valendo? Não voltou ou não tá valendo? Eu vou gravar esse vídeo tudo de novo Só pra acertar as bolinhas na tabela Só dá aro, gente Meu Deus Como eu sou ruim Corta Deixa assim Vamos parar aqui Vamos lá Agora é o seguinte Eu vou recolher as bolas de novo Vou pôr aqui Só que eu vou pôr aqui Em pontos diferentes Eu trouxe conezinhos Coloridos Vou tirar a cadeira da frente Pra você olhar o meu cone Meu cone tá aqui, ó Tá bom? Eu vou pôr um aqui Um aqui E como eu sou ruim Vou pôr um lá na frente Só que Pra eu me deslocar Entre os cones Eu tenho que levar a cadeira junto Porque eu sou uma pessoa cadeirante Eu tenho que levar a cadeira junto Me deslocar Preparar E arremessar E eu vou pôr 3 bolas Para cada ponto Ok? Vamos lá Vou pegar uma bola a cada tipo Pra ficar bonito Então 3 bolas De basquete Uma aqui Ó, tinha uma ali pertinho de mim Uma Duas E 3 aqui Certo? Uma de GR Uma de GR Sumi de novo do vídeo Uma de GR amarelinha aqui E uma de GR roxinha aqui Certo? E agora? Será que é a de papel ou a de beach tennis? Jogar beach tennis Jogar beach tennis é mais bonitinha, né? Com a de papel Ó Vamos pôr uma de papel aqui Uma de beach tennis aqui Uma de papel Uma de beach tennis Uma de papel Uma de beach tennis Vamos recolher as coisas aqui Isso aqui não tá valendo, hein? E aí? Preparados? O objetivo é acertar Mas você viu que eu não tenho tanta habilidade E não arremesso Então eu vou Pegar uma bola Arremessar Pegar outra Arremessar Terminou as quatro bolinhas aqui Eu vou pro outro ponto Terminou aqui Eu vou lá pro outro ponto Vamos ver quanto tempo demora? Não precisa acertar Tem que fazer o movimento O gesto técnico 1, 2, 3 e Valendo! Basquetinho Oh meu Deus Mas eu sou muito ruim, senhor Ih, errei Agora A de beach tennis também não vai A de papel Vai menos ainda Vai pro outro lado Bola, não me atrapalha agora Vamos lá 1, 2, 3 e Gente, mas como pode ser uma pessoa tão ruim assim? Eu vou pedir ajuda pros universitários Ah, de papel Foi Pontou Errei Agora vamos mais perto Uh 1, 2, 3 e Mas nem perto, gente Que feio Aí, ó Ai meu Deus Quebra tudo Sexta 1, 2, 3 e Melhor parar Muito bem Opa Meu controle Meu controle Pelo menos dentro da sacola eu acerto Na sexta eu não acerto Mas na sacola eu acerto E aí Vocês curtiram? Vocês acharam divertido? Eu fiquei um pouco cansada Será que vocês estão cansados aí também? E olha que é difícil, né? A gente que tem o movimento das pernas O controle motor das pernas Ficar sentado e fazer os exercícios sentados Cansa Cansa, gente Tô cansada aqui Vou ter que recolher toda essa bagunça aqui agora, viu? Eu espero que vocês recolham aí Então, ó Só para lembrar 24 de agosto É já, já Daqui a pouco tá aí Vocês assistam o que vocês puderem Quiserem E se emocionarem E se divertirem Com os Jogos Paralímpicos de Tóquio Os paratletas Eles são Super homens Super mulheres Super tudo Super todos Eles são Fera Eles são Super ação Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho Da brincadeira que eu fiz aqui E que vocês também participaram aí em casa Repitam quantas vezes quiserem Se divirtam com a família Com os amigos Se chamar os amigos pra casa Tem que ser em distanciamento E com máscara, ok? Melhor fazer com a família Fiquem em casa Se cuidem Um beijo Tchau, tchau